O que é isso? Você disse ser tão louco por mim Mas que paixão é essa que te faz agir assim fiel? O problema é esse Não consegue ser fiel Você me traiu com outra Mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer Que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Você me traiu com outra Mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer Que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Bandida, essa sua forma de amar é um perigo Essa sua forma de me amar pedindo Implorando pra te perdoar Não resisto e te aceito De volta Você disse ser tão louco por mim Mas que paixão é essa que te faz agir assim fiel? O problema é esse Não consegue ser tão louco por mim Você me traiu com outra Mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer É só você me prometer Que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Você me traiu com outra Mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer Que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito Você me traiu com outra Mas que nada não Mesmo assim te aceito É só você me prometer Que não vai trair de novo Te amo, não tem jeito E essa é nova Negaline falando de amor Amor Na tua ausência eu confesso que saí Fui pra balada, comi água e curti Mas acredite, nunca te traí Nunca te traí Já descobri Que foi a fofoqueira que te jogou contra mim Essa bandida Essa bandida tá querendo destruir O nosso amor que é tão lindo Mas ignora ela Você me conhece e sabe o quanto eu sou sincera Sei que a danada tá de plantão na espera Do nosso fim só pra depois te seduzir Quer te roubar de mim Quer te roubar de mim Não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Nosso amor vem primeiro O resto é resto vem depois Mas não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Do nosso amor vem primeiro O resto é resto vem depois Mas ignora ela Você me conhece e sabe o quanto eu sou sincera Sei que a danada tá de plantão na espera Do nosso fim só pra depois te seduzir Quer te roubar de mim Quer te roubar de mim Não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Nosso amor vem primeiro O resto é resto vem depois Mas não tem ouvidos pra essa mina Ela fala demais Tá com inveja de nós dois Beijinho no ombro pra bandido Nosso amor vem primeiro O resto é resto vem depois Mas não tem ouvidos pra próxima E as vezeskem Parecia um bom negocio Você se desfazer de mim Só não contava com os juros Que a saudade no futuro Ia te cobrar por mim E agora tá distante, vai Vai fazer isso com outros, vai Tudo que vai e volta, ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Te perder Fui a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Te perder Fui a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o outro fica triste E agora tá distante, vai E vai fazer isso com outras, vai Tudo que vai e volta, ai, ai, ai Tudo que vai e volta, ai, ai, ai Quem abre também fecha a porta Mas te perder Mas te perder Foi a dor mais doída que eu senti na vida Fui a dor mais doída que eu senti na vida Sem você Joguei bebida na ferida Joguei bebida na ferida Que bom que o outro fica triste Eu sou Eu sou Eu sou Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Quando encostar a cabeça no seu travesseiro Não vai ser só a consciência que vai pisar Dos seus pés a todos comigo esse é só o primeiro Quanto mais cê tenta fugir Quanto mais cê tenta fugir Mais cê vai me encontrar Tô naquele banho demorado Você tem que não sair do seu carro Vai ter um pedacinho de mim Donde você possa Tô em todo lugar Num gosto amargo da sua boca No choro que molha sua roupa Eu tô nos encontros que terão errado Tô em todo lugar No espaço que sobra da sua cama Eu tô no silêncio que te chama Cê tá delirando Eu não tô do seu lado É o seu coração que tá mal assombrado Tô naquele banho demorado 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 E essa é nova! Estou aqui, já tomei quase um litro de bacardi Sozinha discutindo com o copo, não me conforme em perder você pra ela É a mim que você ama, parei de me provocar Está ficando com ela, mas essa capricha o seu Quando nos meus teus você se declarou pra mim Foi tão bom, eu não aceito te perder pra ela Não, não, não vai ficar com ela Nem que eu saia na noite e traga de volta pra mim O amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decido depois Nem que eu saia na noite e traga de volta pra mim O amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decido depois É a mim que você ama, parei de me provocar Está ficando com ela, mas essa capricha o seu Quando nos meus teus você se declarou pra mim Foi tão bom, eu não aceito te perder pra ela Não, não, não vai ficar com ela Nem que eu saia na noite e traga de volta pra mim O amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decido depois Nem que eu saia na noite e traga de volta pra mim O amor tão gostoso não pode acabar assim Essa intrusa não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decido depois O amor tão gostoso não vai conseguir acabar com nós dois Te sequestro, te amo e você decido depois Me botou toda encimada quando você está com ela Não consigo disfarçar Não sou atriz de novela Sou amante apaixonada Sei que não devia me apaixonar Mas aconteceu Meu coração me traiu Meu coração me traiu Foi bem mais forte que eu Ela está na vantagem e a sua mulher Eu sou apenas amante sabe como é Beijos e abraços Tem dias marcado num quarto de motel Sou amante desvantagem Sou amante desvantagem Morrendo de ciúmes Porque não me assume Só me procura as escondidas É uma paixão bandida Dividida entre nós três Sou amante desvantagem Morrendo de ciúmes Porque não me assume Pago preço por amar A quem não deve amar Essa culpa me consome Sei que não devia me apaixonar Mas aconteceu Eu sou amante desvantagem Meu coração me traiu Meu coração me traiu Foi bem mais forte que eu Ela está na vantagem e a sua mulher Eu sou apenas amante sabe como é Beijos e abraços Beijos e abraços Tem dias marcado num quarto de motel Sou amante desvantagem Morrendo de ciúmes Porque não me assume Nem procura as escondidas É uma paixão bandida Dividida entre nós três Sou amante desvantagem Sou amante desvantagem Sou amante desvantagem Morrendo de ciúmes Porque não me assume Pago preço por amar A quem não deve amar Essa culpa me consome Eu sou amante desvantagem Eu sou amante desvantagem Eu sou amante desvantagem Meu bem me diz o que há Aconteceu Sinto teus lábios Fugindo dos meus Diz porque você mudou Tanto assim Sinto seu amor Se distanciando de mim Precisa de um tempo pra pensar Este momento seu eu vou respeitar Mas machuca só imaginar Será que outro alguém tá ocupando meu lugar? Machuca só imaginar Será que outro alguém tá ocupando meu lugar? Vamos viver nossa paixão Cuidado pra não machucar seu próprio coração Baby, não esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama Põe isso na tua cabeça Baby, não se esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama Põe isso na tua cabeça Precisa de um tempo pra pensar Este momento seu eu vou respeitar Mas machuca só imaginar Será que outro alguém tá ocupando meu lugar? Machuca só imaginar Machuca só imaginar Será que outra pessoa tá ocupando meu lugar? Vamos viver nossa paixão Cuidado pra não machucar seu próprio coração Baby, não esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama Põe isso na tua cabeça Vamos viver nossa paixão Cuidado pra não machucar seu próprio coração Baby, não se esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama Põe isso na tua cabeça Baby, não se esqueça, baby, não se esqueça Te amo e tu me ama Põe isso na tua cabeça Põe isso na tua cabeça Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vim aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais água entrando Se de avião tá caro Eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte e eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte e eu no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Ai menino Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vim aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá mal tratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais a nem tanto Se de avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente Você no norte e eu no sul No céu é cinza o atraso Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte e eu no sul No céu é cinza o atraso Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sei que ouviu a palavra Carinho, seu ninho Nunca existiu Nunca existiu Sinceramente chorei de tristeza A ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem se viu Nem se viu Nem se viu A palavra Carinho, seu ninho Não existiu Sinceramente chorei de tristeza A ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Sem querer Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer 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 Não sei dizer